Fala galera do Youtube, bem vindo ao canal Fênix Motos Hoje estamos aqui com uma Yamaha Factor Tá? É... Ano 2011 Essa moto aqui ela estava com um barulho No balancinho dela Então, vou mostrar pra vocês aí Como vocês vão estar regulando o balancinho dela Primeiro vocês vão estar retirando Essa tampa aqui Né? Pra dar prosseguimento aí Na regulagem de balancinho Mas antes galera Não esqueça de deixar o seu like aí Se inscreva no nosso canal Ative as notificações aí O famoso sininho Tá bom? Deixa o seu like aí Dúvidas já sabe Deixa nos comentários E agora vamos pro vídeo Bom pessoal É... Pegar essas duas tampas Que são... Essa daqui Né? Duas chaves de fenda Essa tampa aqui que pega aqui E essa outra menor Que funciona aqui Aqui você vai estar pegando Uma chave 17 Aqui a chave 17 17L Vão estar colocando aqui E vão estar achando Essa posição aqui Que é a posição Essa posição aqui de... Tem dois traços aqui Dois traços Tipo um H Na verdade é um H E tem um traço após aqui Justamente aqui Que vai funcionar o tempo Tá? Feito isso Vocês vão estar vindo pra cá Pra vocês terem a convicção De que vocês já me tiraram E colocaram no ponto certo Vocês vão estar retirando a vela Pegam a chave de... De fenda Alguma chave aqui Coloquem aqui Pra vocês sentirem O pistão aqui em cima Você tira o pistão aqui Batendo aqui em cima Show de bola Pega a chave 18 Chave 18L Vocês vão estar retirando Essas duas tampas aqui Tá aqui, ó São essas duas tampas Chave de... É... Dezoito não, mento Chave 24 Tá? Chave 24 pra cá Quem tá pegando A chave 24 São duas... Duas tampas aqui Vocês vão estar retirando Essas duas tampas Posteriormente Uma chave 9 Eu uso muito essa aqui, ó É uma chave meio que De estria Com... Com um cachimbozinho Uma ponta aqui, né? Vocês vão botar o lado 8 Vão estar afrouxando Essa palca daqui E apertando Essa... Essa aqui de dentro Com um alicatezinho de bico Um alicatezinho de bico Ela não pode fazer Um movimento Pra frente e pra baixo Assim, ó Como se estivesse puxando E tivesse um pouquinho de folga Ela tava com muita folga Esse movimento Pra um lado e pro outro Como tá aqui, ó Pode ter Mas esse movimento Pra cima e pra baixo Como se estivesse querendo Tirar esse parafuso aqui Ele não pode ter Tá bom, pessoal? Vocês vão fazer Esse procedimento Tanto aqui Tanto como aqui Vocês vão estar Afrouxando a polca Essa polca aqui Com a chave... A chave 8 Quando tiverem Dessa aqui Pode fazer Com a chave de boca Tá? Uma chave estria normal Chave 8 Depois vocês vão estar Apertando Com um alicate de bico Ou uma chave Um alicate normal E essa polcazinha De dentro aqui Até ela ficar Bem ajustada Como tá esse aqui, ó Pra um lado E pro outro Mas pra frente E pra cima E pra baixo Não Após feito isso Vocês vão estar Vindo fechando Com a chave A chave 24 Apertando Colocar a vela novamente E eu vou estar Ligando a moto Pra estar mostrando O barulho da moto Funcionando aí Tá bom, pessoal? Essa foi uma dívida Foi uma dúvida Bem simples aí Que às vezes Pode estar resolvendo A situação de muita gente Tá ocasionando A situação do Barulho do motor, né? Essas motos de Yamaha Fazem um barulho Bem diferente De um barulho Motor Honda Então Vocês tiverem Com essas dúvidas aí Primeiro parte Pro balancinho Se tiver fazendo Esse barulho Tiverem com essa folga Vocês vão estar Resolvendo esse problema Aí na situação de vocês Se calhar De mesmo você continuar Aí o defeito Já está aqui, ó No acionador Da corrente do comando Que é esse Parafusozinho aqui, ó Aí vocês vão estar Retirando Esses dois aqui E trocando esse acionador Pra poder estar Dando uma solução Dando mais uma prolongada Aí no Em questão Ao motor Né? E essas motos Que possuem Corrente de comando Tá bom? Vou dar pausa Aqui no vídeo E vou mostrar A moto funcionando aí E já volto aí Galera Bom, galera Montado aqui Já, né? Mostrar agora O barulho da moto Aí Finalizado aí Com os balancinhos Regulados Tá aí, ó Sem bater nada Motorzinho Sereninho Tá fazendo barulho Agora aqui No cano Vamos ver se o paciente Tá tirando esse barulho Aqui Tá finalizando a moto Por aí Pessoal Esse é o nosso vídeo Do nosso canal Vou tentar localizar Esse barulho aqui Vai ter alguma coisa Pode ser até aqui dentro Bom, galera Finalizando o vídeo Por aqui, tá? Não sei se esse vídeo Ajudou aí Se tiver com essa moto Aí Com essa questão aí Não esqueça de deixar O seu celular Que curta o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal Valeu Fui